Noite de segunda-feira, um assalto aqui na cidade de Bacabal. Nós vamos conversar nesse momento aqui com a dona Kelly, que procurou aqui a delegacia para informar que a sua filha foi assaltada quando voltava para casa da escola ali no bairro São Raimundo. As informações é que dois indivíduos armados colocaram a arma aí na jovem, que tem apenas 15 anos de idade, e tomaram o celular dela. Nesse momento, nós vamos conversar aqui com a dona Kelly, que vai contar como tudo isso aconteceu. Dona Kelly, como que isso aconteceu? Ela disse que estava vindo do colégio, lá perto de casa, na rua Santa Helena, disse que um cara de um abismo, maguinho, estava vestindo uma camisa manga comprida, disse que se ela não passasse o celular, disse que ia matar ela. Foi, né? Foi. Ela estava vindo da escola. Ela entregou o celular. Ela entregou o celular e disse que está se tremeando até agora, ela só tem 15 anos. Você estava me dizendo que esse celular você comprou recente. Foi recente, é um A14. Então, daqui tem senha, tem a foto dela. Era quanto? Ela disse que ela só lembra do principal, acho que estava o que apontou a arma para ela. Mas era dor. Era dor numa moto, né? Ela disse que o da frente é o que apontou a arma dela, que é o que dá a camisa até aqui. Ela disse que é maguinho, ela não quer, porque como ela estava se tremendo, ele ameaçando ela com a arma, aí ela não está lembrando muito do rosto dele. Como você vê essa situação, a filha chegar em casa chorando ao desespero, ela sofreu um assalto? Ela me mandou mensagem, eu estava no serviço, ela me mandou mensagem, o meu filho me mandou uma mensagem assim, mãe, assaltaram a minha irmã, agora ir na porta bem dizer de casa, porque ela só drobou. Não é que drobou, ela começou. Ela estava vindo da escola? Ela estava vindo da escola, estuda no Estado do Ceará. Está no Estado do Ceará. No Estado do Ceará. E como ele está em reforma, eu estou lá no SEMA, mas ela veio a pé. Ela estava vindo a pé, bem pertinho de casa aqui na Assaltara, na esquina já. É Rua Santa Helena, bairro São Raimundo, bairro São Raimundo, é bem pertinho. O celular dela era o que mesmo, modelo? É um A14. Qual a idade da sua filha? Ela tem 15 anos. 15 anos de idade. Assustador, né, dona Kelly? É. Está desesperada, está chorando por causa que foi assaltar, foi ameaçada por uma arma. Estudando, vinha da escola? Vinha da escola. E o celular não estava nem na bolsa, estava bem aqui em casa para proteger, para não roubar. E aí na hora acontece isso? O celular até serve para ela estudar, pesquisar as coisas dela, né? Isso, tudo, o celular serve para tudo. Porque até me comunicar com ela, como eu fico no serviço, tem como falar com eles em casa. No colégio, para buscar, que eu que levo e trago ela, aí a SEMA já esperado. Mais um pouquinho eu tinha buscado ela. Qual o apelo que a senhora faz aí, para caso, ver esses bandidos oferecendo esse celular aí? Que devolva o celular dela, só isso que ela quer. Ou que devolva o celular dela. Por causa que para conseguir, ela ganhou o celular. Ela tem o maior cuidado com esse celular. Aí na hora que acontece isso, o cara vai ameaçar ela. Ela vindo da escola, ameaça a gente, quer matar ela. Ou ela dava o celular ou matava ela. Qual o telefone da senhora, caso alguém queira entrar em contato para lhe falar alguma coisa? É o 99-981-58-3086. 3086, tá bom. Bom, ó gente, nós falamos aqui com a dona Kelly, infelizmente, é a mãe de uma jovem de aproximadamente 15 anos de idade, né gente? E aí, foi assaltada. Quando voltava para casa, no caminho de casa, né? Quando já chegava próxima à sua residência, aí esses bandidos acabaram colocando a arma nela e tomando da menina o celular. A menina só tem 15 anos, estava chegando da escola, né? Ela veio aqui na delegacia para registrar o BO, né? Para poder informar para a polícia sobre esse assalto, né? Infelizmente, é mais um assalto registrado aqui na cidade de Bacabalco. Imagens de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente.